O homem primitivo começou a fazer os primeiros ensaios sobre tipografia por meio de desenhos feitos com paus e pedras para expressar acontecimentos do seu cotidiano. Se quisesse demonstrar, por exemplo, a palavra caça, desenhava homens com lanças e vários animais. A escrita feita com desenhos chama-se pictografia. Do grego, pictos significa pintado e grafe significa descrição. Com o nascimento da escrita, o homem pôde se comunicar eficazmente através de caracteres, sejam eles hierogrifos egípcios ou runas nórdicas. Antes da tecnologia impressa, os livros eram produzidos por escribas. O processo da escrita de um livro era manual, muito trabalhoso e demorado. O alemão Johann Gutenberg criou o primeiro processo de impressão usando tipos móveis em letras de madeira e, mais tarde, de metal. O primeiro livro produzido em massa foi a Bíblia de Gutenberg, em 1454, conhecida como a Bíblia de 42 linhas, emulando a densa e escura escrita manual conhecida como letra gótica. O processo básico de Gutenberg era um perfurador feito de aço, com a imagem espelhada da letra, a qual era pressionada em um papel e formava uma forma da letra. Nesta forma, era derramado um metal derretido, o que dava origem ao tipo. Depois, cada tipo era posto em uma matriz chamada caixilho de paginação, ou rama, para dar forma à página do texto. Essa formava uma espécie de carimbo, que, pressionado no papel, resultava na impressão. Dentro de algumas décadas, essa tecnologia se espalhou pela Europa. Sua invenção não parou de evoluir, sempre contribuindo para elevar o nível intelectual da humanidade, através da disseminação da informação e servindo como base para novas evoluções, tanto humanas como tecnológicas. A reforma protestante aconteceu devido à possibilidade de se criar milhares das cópias de Lutero para a distribuição. Muitos grupos procuraram controlar essa nova tecnologia. Os copistas lutaram contra a implementação da impressão, porque poderia lhes custar seus meios de subsistência, e as autoridades religiosas procuraram controlar o que era impresso. Na etária do século XV, os humanistas rejeitaram as escritas góticas, em favor da letreira antiga, com formas mais largas e abertas. Nicola Jansson mesclou as tradições góticas com o gosto italiano por formas leves e arredondadas, criando a fonte que leva o seu nome. Muitas das fontes que usamos hoje, incluindo Garamon, Palatino e Jansson, herdaram seus nomes de impressores nos séculos XV e XVI. No início do século XIX, a Revolução Industrial trouxe inovações importantes da tecnologia impressa. As prensas giratórias a vapor substituíram a operação manual, fazendo o mesmo trabalho em 16% do tempo. Neste mesmo século, foi inventada a máquina do linotipo, que permitiu a composição mecânica dos caracteres. Na segunda metade do século XX, nasce a composição controlada por computador, através de montagens virtuais, que resultam na chapa para impressão. No início deste século XXI, já existe a impressão digital, que elimina a etapa das montagens em filme e também as chapas de alumínio. A impressão é feita diretamente do computador.